3 minutos para mudar seu corpo e sua mente para sempre. 3, 2, 1... Glúteo 3 Apoios com Perna Estendida O exercício é fácil de fazer em casa e ótimo para deixar o bumbum durinho. Como esse exercício é feito apenas com o peso corporal, o principal objetivo é a tonificação dos músculos, especialmente dos glúteos e dos posteriores de coxa. A fim de evitar qualquer desconforto, você deve contrair bem os músculos abdominais, pois isso estabiliza o core e protege a mombar. Glúteo 3 Apoios com Perna Estendida 2 Agora, repita todas as instruções do exercício anterior com a outra perna. Da mesma forma que é fundamental contrair o abdômen, também é essencial engajar os glúteos durante o exercício 4 Apoios com Elevação de Perna Esticada. Fazer isso garante que o bumbum está trabalhando durante o movimento. Super-homem com Abertura de Perna Esse movimento é considerado excelente para aumentar o bumbum, e os músculos mais trabalhados incluem core, ombro e posteriores de coxa. Isso sem falar dos grupos musculares da coluna e dos glúteos. No chão ou em alguma outra superfície firme, deite-se de bruxos. Sem dobrar, levante as pernas e faça um movimento de tesoura e lembre-se sempre de deixar o bumbum contraído. Agachamento Ajoelhado O agachamento ajoelhado é perfeito para o músculo dos glúteos. Para realizá-lo, será necessário ter muita concentração e se acostumar com a contração dos glúteos. Sem arquear as costas, leve o corpo para trás o máximo que puder e depois volte à posição inicial. No início será um pouco difícil, mas aos poucos é possível adquirir força e habilidade e os resultados aparecerão no seu bumbum. Step Up O Step Up no banco alto com halteres é um exercício que ajuda a definir os músculos dos glúteos e pernas. Depois de ajustar a altura ideal do banco, suba no banco alto com apenas o pé direito. É importante apoiar o pé inteiro no banco alto e não apenas a ponta dele. Em seguida, suba a outra perna apoiando o pé esquerdo no banco, esticando ambas as pernas. Sem remover o pé direito do banco, desça apenas a perna esquerda. Gostou dessa rotina? Escreva nos comentários e coloque em prática.